Olá, olá! Está no ar o programa Elas no Comando para falar sobre benefício para as mulheres vítimas de violência doméstica. Dados do Ministério Público, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos divulgados em março deste ano apontaram que 72% das 105.821 denúncias de violência contra a mulher foram justamente de violência doméstica. Uma entre quatro mulheres não denuncia o agressor por depender financeiramente dele. Mas que medidas os órgãos de proteção e defesa mulher têm tomado para que essas vítimas possam seguir suas vidas sem traumas maiores? Em Sergipe, o município de Muribeca sancionou uma lei que dá auxílio financeiro às mulheres vítimas de violência doméstica. Para saber mais sobre esta lei e outras ações que contribuem para a integridade dessas mulheres, a gente vai conversar agora com o prefeito de Muribeca, Mário César da Silva, e com a Aparecida Filgueira, que é defensora pública do núcleo da mulher na Defensoria Pública aqui de Sergipe. Sejam bem-vindos ao programa Elas no Comando. Laís, eu agradeço a vocês o convite e quero também realizar os cumprimentos da doutora Aparecida e a todas e todos que estão acompanhando o programa. É muito importante que a gente possa expor qual foi a iniciativa daqui, que nós realizamos em Muribeca, mas especialmente abordarmos um tema que é sensível a toda a sociedade e juntos podermos construir uma saída viável para nós otimizarmos a todas as políticas públicas que visam o enfrentamento à violência doméstica em desfavor. Obrigada, Mário César. Muito importante que a gente possa estar falando sobre isso aqui hoje no programa. Vamos destrinchar um pouquinho mais a lei, mas eu queria também que a Aparecida se apresentasse. Seja bem-vinda, Aparecida. Muito obrigada, boa tarde a todos aqui. Estou aqui representando o NUDEM, que é o núcleo de apoio de vítima violenta doméstica da Defensoria Pública do Estado de Sergipe. Me coloca a discussão desde já para o que for necessário, para tirar todas as dúvidas. Enfim, para a gente falar um pouco dessa lei tão importante no país, que é a Lei Maria da Penha. Ok, vamos lá. Mário César, eu queria saber, primeiro, como é que se deu a construção? Você, enquanto executivo do município de Muribeca, encaminhou esse projeto que hoje é lei. Eu queria saber o passo anterior, antes de se tornar lei, como é que se deu a construção, a identificação da necessidade? A gente tem vários dados que mostram que há essa necessidade, mas como é que se deu essa motivação para, de fato, transformar isso em lei? Pronto, ele parte exatamente de a gente realizar uma interpretação da própria, assim, a senhora de legislação, que é a Maria da Penha. O que ela institui, que todos os entes da federação, eles precisam efetivamente buscar saídas na saúde, assistência social, educação, que visem complementar todas aquelas ferramentas para responsabilização penal que já existem também na lei lá e que alteram o código penal. Nisso, a gente podendo analisar qual é o retrato do perfil dessas mulheres vítimas, também a gente percebeu que, muitas vezes, existe uma dependência econômica do agressor e isso se torna um obstáculo para que ela registre a ocorrência, mas também quando existe uma protetiva que, às vezes, ela retorne a este ciclo vicioso, que traz um prejuízo com a sequência de atos violentos, em razão do receio, de o provedor, que é o agressor, que a família, sabe, ela perca realmente, perca ali a subsistência dela. Então, a intenção foi que a gente pudesse estabelecer mais uma ferramenta, como existem hoje diversas, mas mais uma ferramenta que visasse combater este obstáculo. É estabelecer uma renda básica, que é o benefício de transferência de renda, para que ele garanta o mínimo existencial, para que depois a rede sócio-assistencial, que é composta pelo executivo, o judiciário, a defensoria pública, que a gente possa encaminhá-la, por exemplo, a cursos de qualificação, como foi feito agora aqui na cidade. Então, são cursos de qualificação que visam fazer a inclusão dela, que também, às vezes, parou de estudar, parou de fazer o aperfeiçoamento para o mercado de trabalho e é só o primeiro passo, o benefício. Eu acho que dar atenção a este projeto de lei aprovado é mais importante com um precedente, para que outros municípios que arcam com essa questão imediata do atendimento ali à mulher vítima, que eles possam reaplicar essa ideia. Porque, muitas vezes, essa garantia mínima de um recurso mínimo para que ela possa realizar o custeio de uma alimentação, de uma conta de energia, de água, isso garante que ela não retorne àquele ciclo de violência com a convivência para o agressor. Então, a gente tem que, aí já está enraizado, parar de se realizar a crítica, entender o contexto social, que essa mulher vítima está, que está realmente incluída. E o trabalho hoje é esse. Nós aprovamos a legislação e buscamos agora toda essa interlocução com o Poder Judiciário, para que a gente possa, aí, abreviar o rito que ultrapassa também a responsabilização penal. Porque, quando existe uma medida protetiva para o afastamento do lar, do agressor, a gente parte para uma série de outras medidas, como a partilha de bens, como alimentos, que precisam ser absorvidos também, rápido, para que a mulher possua uma segurança para se fazer a divisão de patrimônio e tudo mais. Enquanto isso, o executivo aqui do município estabeleceu uma legislação que visa, no caso, mantê-la, enquanto não é feito esse processo todo dentro do Judiciário. Então, é uma medida que eu fico feliz de ter sido feita aqui em Uribeck, inicialmente, mas eu fico mais esperançoso que ela possa ser replicada, para que os municípios possam estabelecer também as suas políticas, que estão instituídas, no caso da Maria da Penha, que obriga que os entes, eles sempre estabeleçam, criam essas ferramentas. Eu quero ressaltar, inclusive, aqui, que há muitos anos, também existe um projeto de lei que está parado no Congresso Nacional, que visa estabelecer um benefício que parece com esse nosso e para incluí-lo também no rol das pessoas que podem receber também um benefício que vai estar sendo continuada. E aí, salvo engano, é um projeto de lei do senador Humberto Costa, que até hoje realmente não andou. Mas eu acho que, diante dos índices, de todos os números alarmantes, e tendo a consciência científica de que o perfil da vítima está atrelado também à dependência econômica, que o poder público possa tomar essas atitudes. É muito bom quando você diz que a gente possa utilizar essa experiência para replicar em outros municípios, porque, inclusive, uma das intenções nossas aqui trazendo ao programa é isso, dar a conhecer e, talvez, estimular que isso possa ser replicado. Eu já volto para perguntar de quanto que é esse auxílio, como que faz para que a mulher possa acessá-lo, mas eu queria, antes de fazer a próxima pergunta para a Aparecida, parabenizá-la. Hoje é o dia do defensor público, da defensora pública, não só parabenizar a Aparecida, mas todos e todas que fazem esse órgão tão importante para a gente, que garante direitos para a população. E parabéns, Aparecida, aqui em nome do programa e da TV Alese. Aparecida, eu queria saber o seguinte, qual é a importância, diante da experiência que você tem em atender esse público, qual é a importância de ter um benefício regulamentado dessa forma, para essas mulheres? Bom, primeiro, eu queria falar uma explanação rapidinha aqui sobre a Lei Mária da Penha, porque, pese ser uma lei que foi ditada em 2006, ainda não é do conhecimento de toda a população brasileira, infelizmente, a gente ainda precisa de muita divulgação, de um trabalho educativo mesmo, acerca da Lei Mária da Penha. Bom, a Lei Mária da Penha, ela leva esse nome, na verdade, a Lei 11.340, de 2006, ela leva esse nome, em homenagem a uma das grandes vítimas de violência doméstica do Brasil, a Mária da Penha, que ela foi vítima de duas tentativas consecutivas de homicídio, e na época ela viu o seu agressor cair dessas acusações sem ser penalizado, e aí ela transformou a sua dor em luta, começou um movimento dentro da própria Organização da Sociedade Civil, e as associações, e aí sim, em dor, pela edição da Lei Mária da Penha, e uma das formas que o Congresso homenageou essa vítima foi dando a ela o seu nome, né? A Lei Mária da Penha, porque, na verdade, na época, o Brasil foi condenado, pelo Tribunal Internacional, em razão desse agressor não ter sido penalizado. A gente sabe que a gente vive no Brasil, infelizmente, é um país onde o machismo ainda é muito grande, em que, pese estarmos no século XXI, a mulher ainda não é inserida totalmente no mercado de trabalho. Somos maioria, né, no Brasil, a gente sabe que no Brasil a quantidade de mulheres é bem superior à quantidade de homens, mas as mulheres ainda não têm condições de igualdade com o homem no mercado de trabalho, exceto na área de concursos públicos, que nós fazemos concursos, e aí não tem como ser diferente. Mas, quando vai para o mercado de trabalho, iniciativa privada, a gente vê que as mulheres ainda recebem bem de menos que os homens, e muitas vezes ocupando os mesmos cargos, com as mesmas atribuições, com as mesmas funções, mas o machismo ainda é muito grande, e a gente precisa lutar em razão disso, principalmente nós, mulheres. A gente precisa inserir mais a mulher no mercado de trabalho, a gente precisa inserir mais a mulher na política, que a quantidade de mulheres na política ainda é muito pouca, muito pequena, em razão de toda essa conjuntura social do nosso país. E a Lei Maria da Penha foi importantíssima, porque ela trouxe diversos instrumentos, como o prefeito de Moripo Beca falou, um deles, ele fala no trabalho integrativo da União, Estado e Município, na divulgação, na educação da Lei Maria da Penha, e também na utilização desses instrumentos. Porque o que a gente percebe? Que a maioria dos crimes de violência doméstica, às vezes, eles são oriundos das relações civis, as relações entre homem e mulher, que não estão harmoniosas assim, às vezes uma pensão alimentícia que não foi regulamentada, às vezes um divórcio que também não foi iniciado, e a razão disso, é desenvolvida nessa coisa do crime mesmo, da agressão, da violência, gerando uma violência doméstica. E a gente percebe também muito que algumas mulheres, elas não conseguem se desvencilhar de relações agressivas abusivas por não estarem inseridas no mercado de trabalho. De certa forma, havendo sim essa dependência econômica, e aí entra esse benefício financeiro, e tem previsão, a Lei Maria da Penha, que eu falei aqui, que a União, o Estado e o Município, toda a sociedade civil deve trabalhar de uma forma integrativa, não só no sentido educativo, mas no sentido de buscar instrumentos para inserir essa mulher nesse mercado de trabalho, para acolher essa mulher, para empoderar essa mulher, para que ela possa, cada vez mais, procurar os órgãos de denúncia, denunciar que são vítimas de violência doméstica, levarem esse processo até o final, enfim, poderem refazer suas vidas, porque não adianta também fazer uma denúncia e ela não ser apoiada pela sociedade, ela não ter esse apoio do Estado. Na verdade, entra aí o papel, a função social do Estado, o Estado tem que ter essa função social, porque, afinal de contas, nós vivemos num país onde a maioria da população, ela não tem condições financeiras. A gente sabe que esse percentual, essa classe baixa no Brasil é um percentual muito alto, digamos assim que é a maioria. Então, o Estado precisa cumprir com a sua função social, de apoiar, de dar estrutura, de dar um apoio para que aquela pessoa possa refazer sua vida. E esse auxílio financeiro, essa atitude vanguardista do município de Muribeca, que é que eu parabenizo ao vivo, é muito importante, serve, inclusive, de exemplo, de exemplo para que outros municípios sigam essa iniciativa, que possam criar também esse benefício financeiro, incluir essa mulher de alguma forma no mercado de trabalho, dê esse apoio, essa mão para que ela possa sair dessa relação abusiva, dessa relação violenta. E o que acontece? Porque quando a mulher é vítima de violência doméstica, de uma certa forma, atinge a família como um todo. porque às vezes as crianças também são agredidas ou presenciam agressão, vivem naquele lado que não é um lado saudável e aquela criança não tem como crescer um adulto saudável. E de uma certa forma, ela vai voltar para a sociedade essa violência que ela sofreu. Isso não é importante, não é bom para ninguém como sociedade em geral, entendeu? A gente tem que entender isso. Infelizmente, algumas pessoas ainda não têm esse conhecimento da real importância de se acolher a mulher quando é vítima de violência doméstica. E de uma certa forma, aquilo ali está atingindo a família como um todo, não só a mulher individual mesmo. Entendeu? Então, muito importante mesmo. É importante entender de forma ampla tanto que a agressão não para na mulher, no corpo, na mente dela, atinge a família, como você disse, e entender também a dimensão de que, para além do financeiro, para além do trabalho, o que a gente deseja para as mulheres é uma vida plena em todos os sentidos. Então, assim, são frentes que, ou seja, o auxílio financeiro é uma frente que possibilita isso, mas uma vida plena também requer muito mais que isso. Eu queria perguntar para o Mário o seguinte, foi sancionada em março a lei lá no município de Moribeca, foi aprovada na Câmara de Vereadores e sancionada. De quanto que é esse auxílio e o que é que precisa ser feito para que a mulher, quais são os critérios para que ela tenha acesso, Mário César? Pronto. Hoje o valor é R$ 150,00, que ele é concedido dentro do tanto, existem existem os critérios estabelecidos hoje. Um é que haja, claro, a inclusão da mulher dentro do quadro que se chama se fosse esse econômico, ou seja, que vai ser uma mulher incluída dentro de uma seara social que beira ali a pobreza. E o segundo é que haja uma medida, sabe, judicial que afaste o agressor do lar e que ele seja o proveitor econômico da casa. Então, é um benefício que ele está estabelecido dentro desses, assim, são requisitos claros e que se adequam realmente à realidade das coisas. Porque já existe uma rede sócio-assistencial que está estabelecida em lei como CREAS, como o Ministério Público, também a Defensoria Pública, também é citada no Casa Maria da Penha para se prestar assessoria jurídica que é feita de graça. E nós, só encaixamos dentro dessa rede já existente um suporte financeiro para que a mulher possa, dentro desse acompanhamento sócio-assistencial que é feito no CREAS, que faz encaminhamento ali ao mercado de trabalho, que hoje a nossa secretaria aqui, a gente instituiu também uma advogada que presta também assessoria jurídica para se orientar onde fazer a busca, quais processos ela possui o direito de também instrumentalizar e esse benefício ele é pago dentro de todos esses critérios. E aqui eu faço uma ressalva importante porque é imprescindível que haja uma interligação entre os órgãos que compõem a rede efetivamente. Porque a secretaria nossa aqui do município só vai saber que existe ali uma mulher vítima que está sob os efeitos de, assim, a cautelar uma protetiva se o juízo encaminhar este ofício para que o município. Então, a necessidade ela é muito grande de que haja um fortalecimento dessa rede. Hoje, em Aracaju, a Defensoria Pública, eu quero aqui também render todos os elogios, eu já fui orientador jurídico do Sabinho, um CREAS e tinha uma relação maravilhosa com todos os defensores, a gente vê que existem núcleos especializados, que é o caso também o NUDEM, que já recebem esta demanda. Aqui, como interior de Estado, existe uma dificuldade porque não existe aqui a Defensoria Pública ainda. E aí, agora, eu faço um apelo político que a gente possa evoluir. Nós precisamos ter essa expertise, esse know-how dos defensores públicos que sejam, sabe, efetivos e concursados também em cada comarca sem retirar o mérito daqueles advogados que são, hoje, os dativos aqui do Fórum. Mas que a gente possa fortalecer essa rede aí efetivamente. Então, nós estamos realizando um trabalho agora para que se que haja interlocução com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com também os advogados dativos, para que essas demandas passem a chegar mais. porque nós temos que entender o perfil desta mulher que vai ser atendida também aqui no CREAS. O CREAS, ele é uma ferramenta já existente. Ele é um centro especializado que visa auxiliar o indivíduo e o núcleo familiar a superar esta situação que envolve violência ou qualquer outra circunstância que causa aí um constrangimento legal. Então, o benefício é como foi bem frisado. Ele apenas visa complementar uma política pública que é a lei, o Fé, que estabelece que os entes têm a obrigação de agir na saúde, na educação e assistência social. Então, é R$ 150,00 o benefício que visa exatamente que vai ser pago a esta mulher vítima até que o Estado cumpra o papel social dele e possa fazer a sua inclusão produtiva, possa fazer também o encaminhamento para a escola. Tem muitas mulheres que infelizmente são vítimas e não estudam porque vivem já, vivem aí um relacionamento do aí abusivo e todo esse trabalho ele tem que ser cada vez mais fortalecido. O nosso esforço, eu estava ouvindo aqui, sabe, realmente sabe, a gente percebe que o problema não é mais legal e normativo, ele é cultural, ele é estrutural. Então, a gente precisa, eu não quero de maneira alguma, não tenho a legitimidade para falar em nome da mulher, mas eu, eu, o povo, eu estou ocupando aqui uma função, entendo que eu tenho uma obrigação de tomar essa iniciativa. Então, assim, eu quero muito que isso repercuta para que a gente possa juntos fazer essa construção. Então, essa política pública, essa rede sócio-assistencial, ela precisa ser cada vez mais realmente fortalecido. E esse pagamento, ele visa dar esse empurrão inicial. Depois, as mulheres são capazes, elas têm autonomia, elas têm inteligência suficiente para tocar em suas vidas, desde que haja, e aí a gente precisa ter essa percepção, desde que haja o suporte estatal após o constrangimento que muitas mulheres, infelizmente, ainda sofrem em razão do quadro de violência doméstica. Olha, é muito importante a explicação, você deu uma explicação bem completa, né, bem sobre como é que você entende que as mulheres são afetadas, inclusive sobre como é que o benefício está funcionando. Esses dois critérios que o prefeito Mário César citou, aparecida, eles também, a documentação para certificar que a mulher está nessa condição, também passa aí pela assessoria da Defensoria Pública, não é isso? Você explica para a gente como é que funciona? Sim, então, a Defensoria Pública tem o DUDEM, o Núcleo de Apoio à Vítima de Violência Doméstica, nós atuamos aqui em Aracaju junto ao Juizado de Violência Doméstica, dando assistência a essas vítimas, não só no processo criminal, porque elas foram vítimas, né, mas nas ações tíveis necessárias, seja uma ação de alimentos, seja uma ação de divórcio, seja uma ação de guarda, porque a gente percebe que muitos dos problemas de violência doméstica, eles estão oriundos das relações familiares, mal resolvidas, então, assim, quando é necessário, a gente ajuiza a alimentação de alimentos, a gente faz o divórcio, compartilha de bem, né, e aí, tendo esse auxílio, no caso, a mulher ser desempregada, a gente pode fazer o requerimento também, né, junto à prefeitura, eu não sei como é que vai funcionar, e aí, depois, também, a replicagem dessa lei, né, de Moribete, executiva de exemplo, inclusive também para o município de Aracajú, e esse benefício social é importantíssimo, né, no empoderamento dessa mulher, para que ela possa refazer sua vida, né, pós-violência doméstica, e a gente atua, a gente atende, não só no acompanhamento do processo criminal, mas a gente ajuiza diversas ações, a gente faz o atendimento dessas vítimas, inclusive, vale a pena que durante a pandemia o índice de violência doméstica deu um salto alarmante, né, eu acho que dos crimes que mais cresceu durante a pandemia foi o de violência doméstica, e a gente pode, inclusive, provar isso através dos números, dos processos, né, do juizado de violência doméstica aqui, praticamente triplicaram, os números e medidas protetivas editadas também, enfim, então, o que é que a gente pode perceber, né, às vezes, com essa pandemia, com as pessoas tendo que ficar mais em casa e aí os problemas se acirraram e o índice de desemprego subiu absurdamente, então, a gente sabe que quando o desemprego aumenta, a violência aumenta também, a mesma proporção. Aparecida, eu queria só complementar porque a gente tem um dado aqui que justamente traz o número do que você está falando, né, um levantamento sobre a criminalidade em Sergipe durante os meses de janeiro e dezembro do ano passado mostrou que os registros de furtos, roubos e homicídios dolosos caíram enquanto o de violência doméstica cresceu 2,4%, né, tá aí o número mostrando, a pandemia da Covid-19 começou no Estado em março, né, os primeiros decretos e esse estudo foi realizado pelo projeto EP Sergipe da Universidade Federal de Sergipe e foi divulgado agora no último dia 14 de maio, ou seja, trazendo aí o número do que você está colocando, né? E eu até colocaria esse índice aí, eu pelo menos assim, que eu senti, eu pude sentir que o aumento foi bem maior, né? Não sei também se pela questão do isolamento, que a gente sabe que às vezes as famílias baixa renda moram diversas famílias em um mesmo lar e isso também contribui muito para a questão da violência, né? Mas houve sim um aumento grande, a gente percebe isso pelos processos e pelos números de medidas protetivas editadas. E a gente percebe também que quase da metade desses processos iniciados, às vezes a vítima tem interesse de desistir, não tem interesse de prosseguir e um dos fatores é justamente esse, às vezes volta o relacionamento e também a dependência financeira fala muito alto na hora de continuar ou não essa relação abusiva, entendeu? Por isso, a importância desse tipo de medida, desse auxílio financeiro para que essas mulheres possam dar um pontapé inicial no sentido de refazer em suas vidas. Mário César, hoje, não sei se você tem esse número concreto, hoje quantas mulheres estão sendo atendidas por conta dessa lei em Moribeca? Então, nós ainda estamos estruturando, porque repare sua situação, realmente, nós, nunca houve a política de se existir o encaminhamento destas mulheres do judiciário para as rotinas assistenciais aqui do município. Então, a gente oficiou a vara porque é concedida ali uma protetiva, mas não é encaminhado para o nosso serviço e o processo, ele é em regra sigiloso. Então, o executivo, ele não pode acessar saber esses dados. A gente está aguardando, hoje, o Poder Judiciário para que a gente possa realizar um levantamento de quantas mulheres que estão hoje sob a medida protetiva, que também se enquadram, sabe, aqui no nosso benefício, para que a gente possa realizar os encaminhamentos. O que hoje já foi feito, porque é dentro de um programa, foi a reserva de vagas para estas mulheres que relataram, junto ao Crais e o CREAS, que sofrem violência doméstica, para os cursos que nós abrimos aqui de qualificação. Então, foi o que eu disse, nós não temos mais uma brecha legal e normativa. A gente tem que agora estabelecer rotinas efetivas para que a gente estabeleça realmente a prática, porque a nossa legislação já é muito avançada, tanto a esfera penal como a cível. Então, a gente precisa, em verdade, é poder instruir um fluxograma que atenda essas mulheres. Estamos aguardando o judiciário, eu acredito que vai vir com a ressalva, a gente não vai poder, vamos poder realizar a divulgação de quantas mulheres recebem benefícios, mas para evitar o constrangimento, nós não podemos dizer quem são, enfim, nós também estamos estudando como nós vamos estabelecer esses benefícios hoje no portal que existe a transparência, que é para evitar o constrangimento delas também. Então, é algo que nós estamos a todo vapor tentando essa interlocução com o judiciário e outros órgãos, também, inclusive, nós recebemos o suporte de um órgão específico que foi criado na Lese, também, que é uma iniciativa incrível, no caso, a Procuradoria da Mulher, que entrou em contato aqui a Secretaria e nós vamos tentar evoluir aí um programa que possua uma complexidade maior. mais esse dado específico de quantas mulheres recebem hoje, com fé em Deus daqui até a próxima semana, nós já vamos realizar essa inclusão com todo o sigilo que requer. Maravilha, se você, quando vocês atualizarem, comunica para a gente, para a gente poder acompanhar também isso, tá? Nosso programa chegou ao fim, eu agradeço muito a participação de vocês, as explicações, né, e as reflexões também que a gente fez aqui, tá? Muito obrigada, Mário César, muito obrigada, Aparecida. Muito obrigada, e me coloco sempre à disposição, para quaisquer esclarecimento, viu? Que ótimo. Tá certo, Valeu, Aline, agradeço a atenção e quero aproveitar aqui um canal, também a audiência, para também reforçar as mulheres muribequenses que busquem esses espaços seguros. Então, essas unidades orgânicas que existem na secretaria hoje aqui do município, caso exista um canchonjamento de ir até uma delegacia diretamente, busque aqui assistente social ou psicóloga que nós vamos realizar os encaminhamentos de vidas. Muito obrigado, Alessi, muito obrigado, quero mais uma vez dar os parabéns aqui à doutora pelo seu dia e também agradecer a atenção de vocês. Aline, obrigado, viu? Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. A prefeitura de Muribeca, né? Muribeca. Pela de tudo. Obrigado, doutora. Obrigado. Tchau, tchau. Uma boa tarde para vocês. Valeu, tchau. Vocês se acompanharam o nosso programa, muito obrigada. Caso alguém precisa fazer alguma denúncia de violência doméstica, diz que 100 ou diz que 180. Até o próximo programa, Elas no Comando. Continue respeitando as recomendações sanitárias contra a Covid-19. Vocês já sabem, lavem bem as mãos, usem álcool em gel ou líquido, use máscara corretamente, respeite o distanciamento social e, se puder, fique em casa. Também continue acompanhando a programação da TV Alese ou seguindo a gente nas redes sociais. Facebook, Instagram, arroba TV Alese 5.2, no Twitter, arroba TV Alese ou no nosso canal do YouTube. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri